Como completar todas as tarefas, águas amaldiçoadas, código pirata 5, aqui não tem enrolação, a única coisa que eu peço, vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoiar o Criador e usa o código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá deixando aquele likezão, sempre tá fortalecendo e usando o código GabrielGF na loja. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui do meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição. Bom galera, pra gente completar essa missão e te dar um jeito de conseguir uma vitória real, é só a gente simplesmente procurar uma partida e tentar sobreviver o máximo que a gente puder e eliminar geral e conseguir uma vitória real. Até rimou, é isso, desafio completo, tá lá. Atinge um jogador com um coco. Bom galera, pra gente completar essa missão, a gente vai cair aqui nos trilhos temerários, nessa parte aqui da esquerda, aqui nessa parte aqui do mapa, vocês vão marcar aqui. E chegando aqui no local você vai encontrar essa casa aqui. E o que você vai ter que fazer? Você pega alguma arma que seja, pegou aqui, agora você vai descer aqui dessa casa e você já vai estar encontrando aqui do ladinho. Olha só galera, nessa parte aqui da direita você vai estar encontrando essa coisinha aqui de alimento, você vai abrir. E eu consegui só um cogumelo. Agora eu vou entrar aqui dentro da casa e aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir mais uma que tem aqui ó. Ó, consegui o coco aqui agora e maçã também. E agora eu vou entrar aqui e tem mais outra aqui pra gente poder abrir. E olha só, tem mais cogumelo e os outros itens ali. Agora a gente já tem o coco. Agora a gente vai encontrar o inimigo, a gente vai eliminar esse inimigo. Aqui ó, eliminei e agora tá com o coco. Olha só, eu tô no modo duplo, então é muito mais fácil de completar essa missão, tá lá? Vasco e baús raros ou de tesouro enterrado. Pra gente completar essa missão aqui, a gente vai fazer ela nos bunkers. Olha só galera, eu tô aqui no bunker aqui embaixo do terreno toscano. E os bunkers eles spawnam aqui na terceira tempestade. Chegou na tempestade 3 de 12, vai spawnar um monte de bunker aqui no mapa. Tem símbolo de bunker ali na esquerda, como vocês podem ver. Ali ó, tem aqui em cima, ali em cima ali também, tá vendo? Tem aqui na parte de baixo e outra aqui também na outra parte de baixo. Então é só você escolher algum desses bunkers e é só você entrar dentro desses bunkers. Olha só, vamos entrar. Entrou aqui dentro do bunker, agora a gente vai abrir esses baús azuis aqui. Abriu aqui, completou um de 5. Tem mais 2 aqui dentro do bunker. Olha só, é só a gente abrir mais um, abrir mais outro. 2, agora 3. Agora falta só mais 2 pra completar essa missão. A gente pode ir em outro bunker, tá? Marca em outro bunker e completa essa missão. Ou a gente pega esse tesouro enterrado. Olha só, eu tive a sorte de ter dropado aqui no baú. Mas eu vou mostrar pra vocês o local onde vocês conseguem esse tesouro enterrado. Olha só pessoal, eu tô aqui com o tesouro enterrado. E é só seguir esse traçado e quebrar aqui o chão. Vai quebrando até o baú subir. Agora é só você abrir aqui esse baú que vai contar mais um pro seu desafio. Tá 4 de 5. E chegando aqui no outro bunker é só abrir mais um baú azul pra completar a missão. Só que, lembra que eu falei pra vocês que vocês conseguem também aqui tesouro enterrado, né? E pra você conseguir o tesouro enterrado é só vir aqui em personagens e você vai falar com o Capitão Barbossa. Ou você vai falar com o Jack Sparrow, que ele também vem de tesouro enterrado. Ou a Elizabeth ou o David Jones. E o local deles estão aparecendo aqui no mapa. David Jones aqui na esquerda em cima. A Elizabeth ali, o Barbossa e também o Jack Sparrow. Roube armas de estojos de arma. A gente vai tacando aqui nos trilhos temerários, bem nessa parte que eu tô mostrando pra vocês. Marca aí, ó. E chegando aqui no local, o que você vai ter que fazer? É só você vir aqui, abrir essa porta, descer aqui as escadinhas, desceu todas as escadas. Você vai abrir aqui essa porta, abriu, chegou aqui nesse local. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que simplesmente começar a abrir isso daqui, abrir esse outro estojo de arma e abrir esse outro aqui. Bom, completou 3. Agora o próximo local fica lá na esquerda do mapa, nessa condição aqui. Marca aqui, vamos lá. E chegando aqui no local, é só você entrar aqui dentro dessa casa. Que você já vai estar encontrando os estojos de arma que tá na parte de baixo. Veio aqui, desceu as escadinhas, abriu aqui a portinha e beleza. É só abrir aqui mais 3 estojos de arma. Já estamos com 3. Abri um aqui, abri mais outro e mais outro. Completou 6. E acabou de fechar aqui a terceira fase da tempestade e apareceu no mapa a partir de agora vários bunkers. Tá vendo aí? É o símbolo dos bunkers. Vamos pra lá. E chegando aqui no bunker, é só você interagir com os estojos de arma, olha só. Veio aqui, entrou, abriu um estojo de arma, mais outro, mais outro. Estamos com 9 de 10 ali no nosso desafio. Olha só, 9 de 10, falta só mais um. Pronto, completou a missão lá na esquerda em cima. Fuja após receber dano de um oponente sobreviver. Bom, galera, eu completei essa missão aqui automaticamente. Mas eu vou explicar o que eu fiz pra completar essa missão. Simplesmente apareceu aqui um jogador na frente, ele me deu dano, tá vendo aqui? E eu eliminei ele. E daí o que aconteceu? Eu tomei mais outro dano de outro jogador ali de trás e eu saí correndo. E quanto mais eu corri, mais foi completando essa missão. Porque basicamente eu tô fugindo após receber dano de um oponente, né? Eu tô sobrevivendo. Ali no desafio aparece 0 de 100. Eu pensei que era 100 segundos que tinha que sobreviver, né? Um minutinho e pouquinho ali. Mas não, galera. Completou bem rápido e tá aí, desafio completo. Vocês estão vendo ali estágio 1 de 5 com clotarefas código pirata 5 para ganhar ouro amaldiçoado ali em cima? É porque simplesmente pra completar essas missões de estágios, é só fazer as missões de cima. São 5 estágios e pra completar os 5 estágios é só completar as 5 missões de cima. Estágio 1 de 5, código pirata 5, ganha EXP em ilhas feitas por criadores. Pra gente completar essa missão que é 0 de 65 mil e depois tem os próximos estágios que vai aumentando, é só a gente vir aqui em jogar e a gente vai mudar aqui o modo de jogo pra qualquer um desses aqui, ó. Que são os modos do criativo. A gente vai jogar esses modos aqui e quanto mais a gente jogar esses modos e ganhar experiência, você vai completar essas missões aqui desses estágios. Ensinei como fazer todas as tarefas. Não esqueça, galera. Vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apanhar o Criador e usa o código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá deixando aquele likezão, sempre tá fortalecendo e usando o código GabrielGF na loja. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na inscrição. E não esqueça, galera. Vem aqui na loop e pesquisa aqui por Locker Tester, que vocês vão encontrar o meu mapa criado, que é pra você testar as suas skins e seus itens. O código tá aparecendo na tela e também você pode clicar aqui no coraçãozinho pra você favoritar esse mapa, pra sempre que quando você quiser testar as suas skins e itens, você já vai ter esse mapa salvo na sua lista de favoritos, pra você testar a hora que você quiser. E não esqueça, galera. Deixa o like nesse vídeo. E se você tiver Discord entrando no meu server do Discord, que tá na descrição, agora vai maratulando todos os vídeos do canal, que tem vários vídeos legais aí na aba Vídeos do canal. E quem assistiu até aqui, comente o batata. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!